nerds ganhar muito como no caso de Ocean Pact e Ambipar e depois ver a sua moeda desvalorizar e seu poder de compra arruinado também pela inflação e gastança do governo, no fim fica no 0 a 0. Não, não fica no 0 a 0. Ganhei 570 e tantos por cento na Ambipar, não fica no 0 a 0 de jeito nenhum. Claramente não fica no 0 a 0. Outra coisa é assim, a inflação não está nesse nível de arrancar poder de compra. A inflação está nos últimos 12 meses em quase 4,74% e pouco. O dividendo dos ativos paga isso. Então, não, não, não. Está viajando completamente. Não tem nenhum vínculo com a realidade disso daí. Eu vou até ler ele continua ali. Fatos entre aspas. Não, não é fato. Não é fato porque não anula. Eu não sei qual é a inflação que você está vivendo que foi de 567%, porque o que eu ganhei em Ambipar foi 567%. O que eu ganhei em Ambipar anualizado foi 106 mil por cento. Então, assim, não, não anula. Não chega nem vagamente perto. Aí a questão ali da gastança do governo. Volta a reforçar. Só acaba quando termina. Tem que chegar no... Tem que fechar o... Vamos ver o que acontece agora. Tem que fechar o orçamento. E o orçamento só vai fechar a déficit ou superávit no final do ano. Até chegar no final do ano, até chegar no último dia do ano, tem sempre como bloquear, cortar... Mostrei no canal outro dia o negócio de empossamento de receita, de verba. Às vezes você destina a verba, não consegue fazer no prazo, não consegue se organizar o ministério, fica empossado e acaba não sendo gasto. Só que isso daí só se dá como não gasto lá no final do ano, a hora que de fato é confirmado que não foi gasto. Então, calma lá. Muita falácia ali. Então, não. Não perdi 567% de Ambipar. Não perdi duzentos e tantos por cento de Ocean Pact na base do... da inflação de 4,76%. Não, não perdi. Então, não. Não, não, não. Pode aliviar na baboseira que não está acontecendo isso, não. Ninguém está perdendo... Ninguém está... Cadê? Como é que é o negócio? Não adianta... E depois ver a sua moeda desvalorizar e seu poder de compra será arruinado também pela inflação e blá 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 não sei o que. Não. Não fica no zero a zero. No fim fica no zero a zero. Não, não fica no zero a zero. Não fica nem vagamente próximo do zero a zero. Você pega Minerva que levou cinco anos para maturar 25% analisado. Não, não, não. Não tem nem vagamente zero a zero. E essa levou trocentos anos para maturar. Pagou duzentos por cento no final 25% analisado. 25% analisado paga... Os juros pagam a inflação e sobra um naco considerável ainda. Então, não. Não tem vagamente nenhuma perda disso. Ele avisa que continua. Por que continuar nesse mercado e nessa moeda fraca com essa instabilidade e não ir para mercados de ganhos reais em moeda forte com segurança jurídica? Vamos lá. Primeiro, segurança jurídica eu acho que você está muito empolgado com os Estados Unidos. Você não viu ainda como é que vai ser o Trump. A gente viu o SCOTUS, o Supreme Court of the United States. Imagina que você já fala dos Estados Unidos, né? Imagina que você não esteja falando da Europa, porque aí fica pior ainda. Mas assim, quando você olha ali, a Suprema Corte Americana deu uma decisão dizendo que o Trump, só para dar uma ideia, tá? Dizendo que o Trump é o único presidente eleito americano que já foi condenado em 34 delitos lá, tá? E isso daí porque correu um processo só. Então, a segurança jurídica, vamos com calma. O Trump trocou de regra 300 vezes, não seguiu nenhuma convenção que tinha do presidente. O Trump, durante o primeiro mandato, tem uma coisa que todos os presidentes faziam, que é o quê? Quando você tem bens, você coloca numa blind trust, você coloca geridos por um terceiro e você não tem contato com aquele terceiro, para justamente que você não possa usar o seu poder como presidente para influenciar o seu ganho financeiro. O Trump não fez isso, botou na mão dos filhos dele, que com quem ele tinha contato consistentemente e usava toda a estrutura dele de hotel, resort, o caramba, para ganhar grana em cima do uso do governo federal para fazer aquilo. Então, assim, não, 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 não tem, não sei de onde é que você está vendo segurança jurídica. Você tem que acompanhar mais os Estados Unidos para ver o negócio de verdade, tá? Não, 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 calma lá, não, tá? Outro ponto é instabilidade, volta a reforçar, daria uma olhada lá também. O mercado de ganhos reais, o fato da bolsa estar subindo nos Estados Unidos, não quer dizer que a economia de lá e bababá, não sei o quê, está super positiva e bababá. Isso daí que eles têm uma economia robusta e é ótimo, bababá. Mas, assim, o mercado financeiro é uma coisa e a economia real é outra completamente diferente. Você tem, em vários momentos históricos, a grande depressão lá em 1920, a crash da bolsa, se não me engano, em 29, não veio porque estava muito baixo e aí caiu, veio porque estava lá em cima, no topo, no topo, no topo e tudo vai ser maravilhoso e vai dar certo e de repente desabou numa porrada só. Certo? Por quê? Porque estava exuberante demais, porque estava inflacionado demais. Então, a ideia toda de que a precificação está lá em cima e está crescendo constantemente, então aquilo ali é um mercado que vai continuar assim. Não é bem assim que funciona, cuidaria com isso. Eu vejo no mercado brasileiro um mercado que está ridiculamente descontado, com ativos que entregam muito mais do que está na precificação, de modo que essa discrepância me mostra a possibilidade de ganho cavalar. Vide os ativos que a gente tem no portfólio. Não entendo como é que eu consigo comprar pela metade do preço Banco do Brasil, por exemplo. Como que me vendem Banco do Brasil pela metade do preço? Não entendo, mas acontece. Certo? O fato de agora estar todo mundo desesperadinho não faz com que eu desconfie do alinhamento das coisas como um todo. Mais do que isso, o fato do Brasil ter instabilidade, um governo que sempre é populista, estranho, lida mal com conta pública e por aí vai. Isso daí só faz com que gere mais discrepância no pacote como um todo e justamente me dê possibilidade de ter ganho com algo que eu entendo. Eu entendo o funcionamento do Brasil, eu entendo o funcionamento do mercado aqui, eu entendo o funcionamento da política aqui, aqui é justamente um bom lugar para ganhar dinheiro. Por quê? Porque aqui eu tenho justamente essa discrepância que o mercado fica completamente perdido e que me abre oportunidades, por exemplo, com o MotionPack, Chambipar, Banco do Brasil, Mills, Login e por aí vai. Por quê? Porque eu compreendo o funcionamento das coisas aqui, de modo que enquanto está todo mundo confuso entregando coisa a troco de banana, eu estou comprando para justamente, eventualmente, em algum momento, lavar a égua de ganhar dinheiro. Certo? Então, eu gosto de operar com volatilidade num mercado que eu entendo, porque ali eu ganho dinheiro com uma tranquilidade considerável. Eu ficaria muito estressado e muito tenso num mercado como o americano agora, onde tudo está sendo precificado no máximo do máximo, certo? Com uma boa vontade do caramba, com um, ai meu Deus do céu, vai tudo ser sempre feliz para sempre, porque aquilo dali se encontra numa posição que eu vejo como probabilisticamente problemática. A chance de eventualmente se encontrar com a realidade é algo problemático. Aqui não, aqui quando eventualmente se encontrar com a realidade é positivo para mim, porque o que eu tenho lá são ativos que estão sendo precificados, supondo o contínuo crescimento e evolução. É uma aposta, eu acho uma aposta riscada, mas é uma aposta. Aqui o que eu tenho são ativos que estão de graça na rapa do tacho, extremamente descontados e que estão entregando um resultado muito positivo. Então, assim, para mim é que a pior das hipóteses que acontecem aqui é eu continuar com o preço deprimido, alocando mais capital até o momento em que se encontrar a realidade do preço com a realidade da entrega operacional. Eu prefiro comprar o chevetão que roda bem com desconto violento, é muito mais garantido como investimento do que comprar o carro que roda super bem, que todo mundo quer e que blá blá blá, Steve McQueen sentou no carro e blá blá blá, só que o carro está sendo vendido a três, quatro vezes o preço que ele deveria valer só pela vibe em cima do carro. Para mim, investimento é quando eu compro algo que vale e pago barato. Não acho que está se pagando barato nos Estados Unidos agora, mas se você quiser ir para lá, super entendo. Eu não tenho nenhum, eu gosto da discrepância e da subestimação. Quanto mais subestimam os ativos, melhor é para mim. Quanto mais de graça me dão algo que tem valor, porque não viram que tem valor, melhor é para mim. Eu não quero pegar a obra de arte super, ultra, mega valorizada, que todo mundo já tocou dinheiro em cima de dinheiro, 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 em cima de dinheiro e fazer investimento em cima daquilo. Eu quero justamente aquela obra de arte, que é um artista que eu vejo, que tem um cenário positivo de valorização, de ser reconhecido, de crescer e aí ganhar com aquele crescimento, com aquele descasamento entre o que a obra de arte está sendo avaliada hoje e o que vai ser avaliado no futuro. Então, basicamente por isso, eu gosto justamente disso, eu gosto da evolução, eu gosto dessa discrepância, desse desconto no preço, eu não vejo isso nem vagamente no mercado americano. Ganho dinheiro quando eu compro no talo e vendo lá em cima, eu não ganho dinheiro quando eu compro as coisas que todo mundo está numa exuberância e aí o negócio continua subindo naquele oba-oba, aí eu acho bem arriscado, certo? Porque a hora que vem no contra, vem no contra, aí você perde e aí não é você perde como a gente aqui. Ah, o preço está caindo de Cogna, que está ridiculamente descontada, o preço pode cair ali até o talo, a empresa continua entregando agressivamente, o preço está ridiculamente descontado e eventualmente aquilo ali se encontra com a realidade. No caso contrário, não. No caso contrário, a hora que cai, cai e nunca mais vai se ver aquilo ali. Por quê? Porque no caso que cai e você estava no mercado exuberante, você está caindo de um nível de preço que estava precificando um futuro incrível que nunca vai existir. Aqui no Brasil estão precificando a miséria incrível que nunca vai existir. Eventualmente aquela operação que está entregando positivamente vai se encontrar com o preço. E é isso que a gente tem visto acontecer há duzentas e não sei quantas operações. Banco do Brasil, Mills, Login, Oceanpatch, Ambipart e por aí vai, uma cacetada. Não é à toa que o canal tem uma operação negativa. Não é de graça. É porque eu só entro em operações que eu vejo ridiculamente um desconto versus o que entrega. Então, eventualmente, aquilo ali casa com a realidade. A hora que casa com a realidade, ponto. Dinheiro. Minerva também. Uma cacetada. Então, basicamente por isso.